Oi, olha eu aqui ó, eu não sei bem se aqui é o melhor lugar pra eu gravar isso Eu nem avisei direito, mas é o meu primeiro recebidos realmente de uma fã, assim É uma menina que é minha amiga e ela me mandou de Recife, então essa caixa veio de Recife pra mim E tem muita coisa aqui dentro, ela me disse já que tem bastante coisa, eu não faço ideia do que vai ter Quer dizer, só uma ideia muito, muito leve, eu tô bastante nervosa E antes de eu abrir essa caixa, eu vou mostrar pra vocês qual foi o primeiro recebidos mesmo desse canal O primeiro que eu ganhei na minha vida, tá? Que é isso aqui, ó Ups, já derrubei uma coisa Mas olha, esse aqui foi o primeiro presente que eu ganhei no meu canal inteiro Que é o esquilo do Zafari, que é o meu supermercado preferido E inclusive rim muito, porque o meu é o mais gestorumbigado, assim Mas ele é muito bonito e ele é bem gordinho e eu gosto dele, ele até tá com etiqueta aqui Olha E esse foi meu primeiro presente, assim, eu gostei muito dele E eu até privei o vídeo dele aqui do canal, acho que tá na hora de eu reativar Porque o que importa é o meu presente e não qualquer outra coisa Então, vamos continuar Ou seja, esse aqui é o segundo recebidos da minha vida inteira aqui no canal E é tão lindo ver a caixinha, tipo Olha, gente, essa aqui, ó É minha caixa postal pra quando tu quiser mandar, tá vendo? Diz tudo, assim, bonitinho, tipo Meu nome Olha que legal, o peso É 2kg de 848g Sério, ainda não caiu a ficha, assim, sabe? De que eu ganhei Ai, olha aqui, ó Já dá pra começar a ver a abertura da caixa E de verdade, pra mim, não caiu a ficha de que eu tô ganhando presentes Ai, meu, que nervoso de abrir Não, sério Tenho só uma palinha do que é Tipo, a caixa veio uma rotada, gente De tanta coisa que tem dentro Obrigada, mana É fantástico Olhem, essa aqui, eu acho que é a irmã da Draculaura Mas Ela me disse que era a Draculaura Mas eu acho que essa aqui é a A irmã da Draculaura Que eu não lembro o nome agora Ela é muito bonita Obrigada E dá pra ver que Ela tá Bem novinha, assim Com o cabelo todo duro ainda De Caixa Ela me falou que não conseguiu Botar quase nada nas caixas Ai, e essa aqui Eu juro que eu ficava namorando ela no shopping Porque ela é muito especial Ai, a roupa dela é toda linda Sério Ai, gente, olha isso Olha o casaco, por favor Eu não sei se ela é uma Claudine Ou se é Algum outro animal Porque ela parece até um cervo, assim Mas é muito, muito linda Ah Que amor Olhem o meu novo salto Gente Ai, olha que bonito Eu gostei muito Eu gostei muito Ele vem nessa caixa aqui, ó E ele parece ser de Tipo, parece ser dos que brilham no escuro Quando tu bota Eu só não vou botar aqui direto pra vocês Porque eu tenho vergonha de quando eu boto óculos Eu não sei como é que eu vou ficar Uou Tem um saco surpresa, assim Tipo, meio assustador Eu tô com o sapato aqui no pé, né Eu ainda não mostrei, mas eu já te mostro Ai, ela falou que ia vir uma pirumuca Uou Uou E daí, ó Apareceu esse sapato aqui Ele ficou muito, muito bonito no meu pé Tipo, absurdamente Acho que ele serve até melhor que o outro Olhem A minha meia combina muito com ele Ficou muito, muito bonito mesmo Ele é muito confortável Eu amei demais Obrigada, maninha Depois eu vou chegar aí perto Com as minhas bonecas Pra gente ver bem Olha, esse aqui foi o outro sapato, né Só que eu tô achando Que ele ficou pequeno em mim Eu não tenho certeza Se tiver ficado pequeno Vai ser o primeiro salto da senhorita Laurel Porque Ela tem o pé 37 Deixe-me ver Olha Esse aqui é o salto azul E Ele ficou um pouquinho menor que o meu pé, sabe Se a Nela não gostar Eu consigo usar, óbvio Mas Tô aqui, né Fazendo testes com o sapato Olha só Ai, ficou bem bonitinho, na real Colby sim Ai Jesus, amado Ficou bem bonitinho E Colby sim Eu Vou ter que ver qual vai ser Acho que é meu E ponto final Eu tô toda atrapalhada Fazendo esse vídeo Dá pra ver, né Aí Olha só Ela tinha me mostrado Esse colarzinho Já por vídeo Que é um arco-íris assim Tipo, ó, o colar aqui Ó, acho que é um colar de criança Eu não sei onde ela achou E daí Ai, até já abriu Isso Ah, tá, abriu Ele vem assim, fechado E daí tu clica aqui E abre um arco-íris Eu achei muito bonito O outro pé do sapato Que eu falei que é muito confortável Vem o livrinho das Monsters É, de certo É a Cláudia Inversão Vênus Veio uma tiarinha de princesa Então Tcharam Meu cabelo tá todo bagunçado E eu também Mas eu tava muito ansiosa pra abrir Eu não podia esperar Nossa Tem outro negócio de óculos Uou Esse é um óculos de coração Preto Uma lolita dark, né, meu? Ó Vem um gloss Marrom Hum Bem bonito Um marrom cintilante Assim Meio bordô Parece que tá bem cheio Veio uma cartinha E eu tô proibida de ler ela Pra vocês em vídeo Essa cartinha aqui É a sigilosa Minha E da minha amiga Então Eu não vou poder mostrar E aqui o que restou na caixa Ó Foram os Suportes Das Monster High E mais um Um livrinho Eu acho Que veio com a Draculaura Que eu acho Que é a irmã da Draculaura Mas depois eu vou descobrir, né Deixa eu ver aqui Ai, que legal Bom, eu acho que ela é uma DJ Essa Draculaura Porque veio com um CD aqui dentro E esses foram os meus Perfect recebidos Olha aqui, eu vi até com o óculos grudado nela Minha coleção de monstros Tá enorme agora